Ai, Juju, será que tem uma doença? Não tem alergia? Olha, sei lá, mas tá estranho, tá estranho, hein? E aí, meninas? E aí, tá tudo bem com o Selminho? Olha, tudo bem, eu não sei se tá não, Rodrigo. Dá uma olhada nisso aqui. Ai, o que é isso? Vocês não estão achando que a pintinha do Selminho tá ficando, não sei, diferente? Ainda, tá esquisito esse negócio mesmo. Será que é alguma doença de pele? Eu acho melhor a gente levar ele no médico, sabe? Descobrir de uma vez o que é isso. É, Rita, acho que é isso que a gente tem que fazer. Vem, me ajuda. Conta, Bernardo, o que o cara da instituição falou no telefone? Ele não falou quase nada. Disse que vai me contar tudo hoje à noite na reunião. E ele não adiantou, assim, nada do que é, não? Assim, ele disse que a instituição que ele trabalha vai fazer uma campanha a favor da ética na política. E eu fiquei sabendo que, na verdade, eles estão querendo incentivar os jovens acima de 16 anos a tirar o título de eleitor, mesmo que não seja obrigatório, né? Acho que, na real, eles estão querendo formar uma nova geração de eleitores conscientes. Muito legal. Legal. Não, achei isso bacana também. E fora que, depois desse lance da PR3 todo, eles acharam que eu tenho a cara da campanha. Tem mesmo, Manin. Você virou um herói nacional depois de tudo o que aconteceu. E esse herói nacional, assim, vai sair em todos os jornais, revistas, na TV do país, tá entendendo? Eu, assim, vou ser o novo rosto do jovem eleitor brasileiro. Muito bom, muito boa essa ideia. Vivo apoia. Muito legal. Será que eles não querem uma garota com uma cara séria, assim, que nem eu, o Bezinho, pra fazer dupla na sua campanha com você? Garota, se situa. Se situa porque, se eles precisarem de alguém, eles me escolhem, porque eu sou a namorada do Bernardo. Pode ser. Faltada, isso. Bernarda, por favor, né? Eu acho, Bimba, que você devia mudar a ordem dos capítulos. O quarto capítulo deveria vir antes do terceiro. Mas, Liz, o que aconteceu no quarto capítulo foi depois do que aconteceu no terceiro capítulo. Eu sei, mas lembra do que eu te falei? Você tá escrevendo um romance, uma ficção, baseado na realidade. Mas é uma ficção. É uma ficção, mas e daí? E daí que as coisas que você escreve no terceiro capítulo são muito mais fortes do que as do quarto. Então, em termos de narrativa de ficção, de romance, é melhor inverter a ordem, porque os acontecimentos mais fortes têm sempre depois, entendeu? Ah, saquei. Assim, o leitor vai cada vez mais se interessando no livro, né? É isso mesmo. Ah, entendi, Lizzy. Olha, isso é uma ótima ideia, cara. Eu vou fazer isso com certeza. Será que você pode me explicar o que significa isso? Forte, desculpa. Boa, é a graça. Ô, Lizzy, tem alguma piada? Acho que tem. O que é isso? Ai, tem uma piada muito maluca. Aqui tá falando que eu e você, Bimba, temos um caso. Um caso? Desculpa, meu bem, desculpa. Não é isso que tá acontecendo entre vocês? Não, meu bem. Claro que não. Então por que vocês não se largam? Senta aqui. Senta aqui que eu vou te explicar tudo, tá? Mas, ô, Sérgio, você vai ter que prometer que não vai contar nada pra ninguém, tá bom? Ah, eu prometo. Meu bem, lembra daquela confusão que deu com o Bimba quando todos os alunos descobriram que ele era um grande mentiroso? Lembro. Então, o Bimba ficou muito mal e resolveu escrever um livro contando a história dele. É, Sérgio, pra assim, ninguém fazer mais essa burrada que eu fiz, entendeu? É, uma boa ideia. Então, aí ele veio me pedir ajuda pra escrever o livro. E é por isso que a gente vive se encontrando. E não porque a gente tá aqui no caso, meu bem. É, Sérgio, que viagem, cara. Mas, vem cá. Quem é que escreveu esse bilhete aqui, afinal? Ah, não sei. Parou, parou, dá aqui a bola. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que se deve dar uma cabeçada. Jota, pegue atenção, hein. Não fez isso. Por favor, não faz isso, não faz isso, Sérgio. Por quê? O que que deu em vocês? Porque pode acabar machucando a sua cabecinha. Não, não fala, hein. Quer dizer, eu acho que eu já sei quem escreveu esse bilhete. Ué. Então, quem foi? Seus amigos, Bimba. O Reco, o Jotapega e o Rodrigo. Peraí, Sérgio, eu não tenho certeza disso? Tenho. De umas semanas pra cá, eles vivem dando indiretas. Só que eu acho que eles resolveram ser mais diretos e resolveram mandar esse bilhete. Esses caras são malucos, Sérgio. Eu nem... Olha, Bimba, é... Você vai ter que fazer um favor. Você vai ter que explicar pra eles o que tá acontecendo e pede pra parar com isso, né? Afinal de contas, ficar com essa fama aí não é nada legal. Hum, bobo. Você achou que algum dia eu ia te trair, é? É. Eu fui um imbecil em acreditar nisso. Uhum, uhum. Ô, 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 ô. Ô, Sérgio. Pode ficar tranquilo que eu vou dar um toque neles, tá bom? Pro mesmo. Valeu, Bimba.